Salve galera, tudo beleza? Bom, vamos falar sobre o assunto da horinha hoje, né? Vamos falar sobre uma coisa que tá bem comum hoje em dia, mas que na verdade surgiu devido a uma ideia que não foi praticada, mas e sim incentivada sem a prática. Sim, não, vamos falar sobre a biodiversidade, ou melhor, sobre a Amazônia como simbolismo. Então vamos começar o vídeo, deixe seu like, sua inscrição, compartilhe com um amigo se você concordar com o assunto, dê sugestões de vídeo, tamo junto é nóis e vamos que vamos. A Amazônia é o local onde tem muitas árvores, um local onde tem vida, um local que tem minérias, um local que tem riquezas, seja minerais ou seja por vir de plantas. Desde crianças, nós aprendemos na escola o quanto é importante cuidar da natureza e o quanto é importante cuidar da saúde dos animais e da natureza no geral. Então para a gente beber um gole de água, nós precisamos ter água limpa, água potável, mas será que todos cuidam da água? Será que todos não valor a água? Será que todos só bebem a água? Será que é somente uma presença para a gente ter objetos? Sim, aparentemente sempre foi, ou melhor, está sendo atualmente somente algo presente, mas não algo pensado para o futuro. Mas o que a água tem a ver com isso? O que a água tem a ver com árvores? Com a floresta? Bom, vou tentar explicar para você. Empreendendo com a opinião minha, né? Então, cadê uma da sua opinião? Então, se você gostou ou não gostou, deixe seu comentário abaixo. A água está presente em tudo, seja no ar, seja nas plantas, seja na sua comida, seja no seu bichinho de cimação, seja no seu videogame, seja na sua TV, está presente em tudo. Tudo que foi feito foi pelo meio da água, seja pelo trabalhador bebendo água, seja pelo animal que transportou algum objeto, seja pelo banheiro da fábrica, seja pela comida que as pessoas trabalharam e compraram para pegar a energia que fizeram. Então, a árvore que produz o ar, a água que ele bebeu foi vir para a natureza. Então, quando seca alguma nascente, começa a diminuir a nascente, as pessoas pedem chuva. Mas, como as pessoas fazem má construções, destruem a natureza de forma agressiva, muitas vezes a água também gera dor de cabeça. Mas, sem ela, não somos nada. Então, chega o fogo e começa a queimar, ou melhor, começa a evaporar essa água, começa a secar essa água. Mas, existe algo visivelmente mais importante do que a água e o fogo. Algo que não é mais poderoso, naturalmente, mas é mais poderoso na mão do homem. Então, você cria um método para cuidar da floresta, cuidar dos índios, mas nem sempre concluídas. Sempre há desvios, sempre há países com interesse, sempre há tudo. Então, aqueles ensinamentos de criança que você deve plantar uma árvore, que você deve cuidar de uma planta, que você deve cultivar uma planta, são descartados. Muitas vezes, você mesmo já plantou uma árvore em uma escola, ou um professor já te ensinou como plantar um feijão. Aquela primeira planta que você plantou, é o simbolismo que você deve aprender a cuidar do meio ambiente. Mas, daí você cresce e você conhece o dinheiro. Você percebe o quanto é difícil ganhar esse dinheiro. Chega no momento que você faz qualquer coisa pelo dinheiro. Para você se satisfazer suas vontades, e você não ficar para trás, comparado com outros seres humanos, ou até mesmo da sua vida. Então, geralmente os extremos que você é forçado a destruir a natureza. Forçado a destruir o país, ou melhor, todo o planeta. Então, você fica oculto, e problemas surgem gerando mais dinheiro. Problemas geram dinheiro e fazem perder mais dinheiro. Simplesmente você não vê uma pessoa plantando uma árvore. Mas, se falar da Amazônia, você vê todas. E, simplesmente quando pega fogo, não é somente na Amazônia, e sim no mundo inteiro. Quando dá corte de árvores, não é somente na Amazônia, é no mundo inteiro. E, quando corta uma árvore na praça do seu bairro, você dá bola para isso? Você tem coragem de molhar uma árvore na sua casa? Ou, melhor, na frente da sua casa? Ou, melhor ainda, você tem coragem de molhar uma árvore na uma pracinha? Não. Talvez você tenha coragem de molhar a árvore dentro da sua casa, na frente da sua casa. Mas, não dá pracinha. Então, simplesmente é isso que é o pior problema. Das pessoas querem cuidar do meio ambiente, mas não cuidam do meio ambiente que está mais próximo. Até mesmo eu pegar conhecimento e ver o verdadeiro problema. Então, o mundo inteiro está pegando fogo, o mundo inteiro está sendo poluído, o mundo inteiro está tendo desmatamento, o mundo inteiro está tendo árvores roubadas. Mas, porque a Amazônia somente repercute na Amazônia? Porque o problema não é a natureza, o problema não é árvore, o problema não é a água. O problema é que são as riquezas, os minérios que a Amazônia tem. E com alguém com uma ideia de cuidar da Amazônia, alguém com uma ideia de apagar o fogo, alguém com a ideia de dar o nome que vai cuidar, acaba tomando posse. Por que o governo não aceita dinheiro dos países como ajuda? Porque nada é de graça. Se você ajuda, um dia você vai querer retribuição. E se você não retribui, você acaba perdendo. Você acaba sendo mal visto. Mesmo sendo um presente de ajuda, você acaba sendo mal visto. Então, pode acabar gerando guerras e a toma de posse de algo importante. Então, além de queimadas, serão também extrações de todas as riquezas deixando a terra morta. Deixando a terra totalmente poluída, inabitável e doentia. Então, será mesmo que as pessoas estão preocupadas com a natureza? Será que as pessoas estão preocupadas com a água que bebem? Será que estão preocupadas com a comida que comem? Ou é mais fácil você chegar em qualquer lugar e comprar a água? Comprar a comida? Comprar um atleta doméstico? Será que vale mais a pena construir alguma coisa para você brincar do que se plantar uma muda? Será que vale a pena pegar um terreno vazio e construir algum objeto? Um parquinho enorme, um espaço amplo, gigantesco. Do que construir uma via e construir um parque menor e plantar um monte de árvore em volta? Não, porque queremos ver coisas bonitas, ver coisas espaçosas. Então, mais árvores são derrubadas, mais fogo gerado, mais aquecimento, mais conforto, pouco duradoura e futuramente dor de cabeça para novas gerações. Isso tem conserto? Será? Não. Infelizmente, a decadência vai querer mais. Não tem conserto, mas podemos frear, podemos segurar antes que seja o fim de uma vez. Como podemos fazer isso? Simples. Como temos a internet, você pode chegar simplesmente e incentivar as pessoas a plantarem árvores, incentivar as pessoas a cuidarem da água, incentivar as pessoas a não poluem as ruas. Porque se pular na rua, a chuva vai levar água para os bueiros, entupindo os bueiros, vai transbordar água e chegando mais doenças. E fazendo mais doenças, piora a situação. Porque as doenças, hoje em dia, elas evoluem. Então, elas pegam o problema do momento para evoluir e dificultam cada vez mais. Mas o que isso tem a ver? Simples. A vez que o arco está respirando agora, pode ter novas doenças geradas pelo homem. Simplesmente pela fumaça, simplesmente pela poluição e simplesmente por meios que as árvores podem fazer, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. O que o vento pode fazer? Então, tudo pode dificultar a vida do ser humano. Então, agradecimento a todos aí. Esse é um vídeo rápido, mais ou menos mostrando o que as pessoas, o ser humano atual, aprende, mas desaprende, por causa do comum. Por causa que todo mundo segue uma mesma linha, sem distinção. Beleza, galera? Deixe seu like e sua inscrição. Tamo junto. E é nóis. Até pro próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.